E agora vamos matar o Green Eu matei ele no Radiante já Eu acho mais fácil Então vamos pro Normal Green Normal Normal, quer dizer, Normal Só que Radiante, né Vamo lá Vamo lá O batalha dele é demorado Tá preguiça Tá preguiça Tá preguiça Tá preguiça Tchau Tá preguiça Tchau O que é isso? 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 O que é isso?